Música Boa noite, domingo dia 14 é o dia dos pais e para os comerciantes das regiões leste e nordeste contagem regressiva para a data que segundo o varejo abre o calendário de vendas para o segundo semestre em Teoflotone por exemplo o otimismo está exposto em cada vitrine Sapato, tênis, roupas, relógios, óculos, perfumes, as opções para o dia dos pais são bem variadas Nas ruas o fluxo de pessoas começou a aumentar na contagem regressiva para decidir pela melhor compra A Câmara de Dirigentes Logista de Teoflotone, CDL, está otimista com o faturamento do setor varejista Frank diz que os comerciantes precisam ter estratégias certas para conquistar os clientes Aí é que está a criatividade do lojista, do comerciante Ele tem que ter a sua criatividade para poder estar buscando novos clientes Ofertando produtos que é exato para os pais Você tem que ter essa iniciativa e não ficar esperando que o consumidor também venha atrás Faz suas promoções, faz seus engajamentos nas suas campanhas publicitárias para poder trazer o consumidor à sua loja O comércio do dia dos pais este ano está aquecido em Teoflotone por conta do pagamento de recursos extras aos trabalhadores Como por exemplo o 13º de empresas e até prefeituras O presidente da CDL diz que o levantamento da federação é bem otimista para as vendas do setor Existe uma perspectiva de mais de 100 milhões de pessoas irem às compras para o dia dos pais E dentre esses 100 milhões de pessoas, o que significa 63% da população brasileira É consumidora, né? De uma injeção de mais de 24 bilhões de reais no comércio de Brasil E isso reflete também para a nossa cidade, para a nossa região Acreditamos que é um momento bom para os comerciantes poderem estar melhorando a sua loja Fazendo prospecção nas suas metas, para poder melhorar suas vendas Que o dia dos pais é um dia que todos nós podemos comemorar e aproveitar essa data significante para o nosso comércio também Para quem optar por perfumes, o André tem algumas dicas Eles definem a personalidade e estilo do papai As pessoas mais formais geralmente preferem mais amadeirados Os mais jovens às vezes gostam de perfumes mais doces ou frescos Então isso varia muito de personalidade para personalidade também E para o dia dos pais a procura do perfume ainda é tradicional? Ainda são tradicionais, mas os nossos pais de hoje em dia estão bem modernos Então são variados mesmo as procuras aqui na loja Camisa do time, tênis ou sapato são itens tradicionais para quem vai presentear o paisão ao estilo esportivo Henrique diz que o investimento está estimado em 200 reais Hoje as pessoas, os filhos, os parentes preocupam, dão um presente de mais valor Um tênis, um sapatênis, um sapato de qualidade, de marca Porque o pai merece, o pai cuida da gente a vida inteira Então não tem que ganhar só um pazinho de meia, uma caixinha de lenço Então o presente tem crescido mais em valor, na média de 180 a 250 reais Relógios e óculos também estão no topo da lista de bons presentes aos pais Atentas as opções, Jusce Meire diz que ao presentear o pai O amor não tem limites para adquirir o que ele gosta Eu acho que presentear o pai, quando você coloca amor nessa decisão, fica tudo mais fácil Então você não vai olhar valor, você vai olhar algo que pareça com aquela pessoa Que vai transmitir uma forma de amor, de afeto através da atitude, através do presente dado Eu acho que agradecer o pai, eu acho que o professor Eu acho que o professor já está acolado